Olá, muito boa tarde pra você, uma ótima noite pra você que nos acompanha, né? Eu mando sempre um abraço pra todo mundo que nos acompanha lá na África, né? Temos uma audiência maravilhosa no nosso Prime Time, horário da noite africano. Olha, vocês são bem-vindos aqui no Novo Tempo. Pra você que acompanha na reprise, no WhatsApp, no YouTube, tem uma ótima noite pra você, estamos entre família. E ao meu lado, ela, Suzane. How are you? Suzane, você me deu lembranças de um contexto... Lá vem, tem a ver com a minha roupa. Certeza. Que é? Porque você olha pra minha roupa... Eu vou falar uma palavra, você fala outra. Não. Pode ser? Não. Patati? Não sei o resto. Patatá. Não, não, não faz parte. Referências infantis? Mas você sabia que eu não sei quais são as cores deles mesmo. Não? São essas cores? Alguém sabe. Alguém sabe. A diretora também concorda com você, que eu tô assim, fantasiada de patatinho. Brincadeira. Mas agora, tirando a brincadeira de lado, falando sério mesmo, te elogiei no camarim, tava com uma roupa muito legal. Parabéns à ideia que ia trazer pra você. Foi mesmo. É. Não, mas foi porque eu fui induzido. Elogiou no privado. Eu fui induzido. Foi induzido. Eu não tinha essa ferramenta, eu disse assim, Ana, não me dê. Eu sei. A Ana. Não me dê essa ferramenta, porque eu não me aguento e eu largo do mar, porque entre família a gente conversa. Não, e olha só, como são as coisas, né? Porque hoje eu olhei no espelho e falei, gente, tem dia que a gente, né, a gente tá com autoestima elevada, né? Eu falei assim, nossa, eu tô tão bonita, essas cores coloridas. E agora eu vou dizer uma coisa, falando de autoestima, né? Quanto que a liderança em uma empresa, o líder, né? Pegando a tela da micro sociedade que é em casa, né? As pessoas, o líder familiar e tal. A importância das pessoas que nos dão diferença e a diferença do chefe pro líder é uma coisa gritante, né? Parece a mesma coisa, mas a liderança é algo muito especial. É pra levar pra frente, né? Boa tarde pra você, que bom que você tá aqui com a gente. Hoje nós vamos, então, discutir esse assunto, como me tornar um líder. E olha, um bom líder, né? Porque a gente já falou sobre liderança tóxica aqui e a nossa intenção hoje é falar pra você como se tornar um líder, mas aquele bom líder, né? Nada de liderança tóxica. E o Cris colocou muito bem aqui, né? Será que o que caracteriza um bom líder? Quais são as características? Será que ele já nasce com esse dom? E aí eu queria te perguntar, né, Cris, que você é um senhor de instinto, né? Tem esse dom de liderança. Isso nasceu com você? Você se desenvolveu ao longo da vida? Ou porque é o irmão mais velho, de repente a vida já te colocou nesse caminho? Olha, é uma soma de questões na vida, né? Você viu que eu te chamei de líder, né? Não, eu gostei, eu gostei, 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 né? Gostei de você ter me chamado de líder e tal. Eu acredito que a pessoa, né, ela tá sempre em um processo de aprendizado, né? Quando você acha que tá aprendendo algo e você tem essa troca de informações, é muito legal. Quando você tem consciência, né, de que você tá sempre aprendendo, é muito bacana. Então a gente vai se tornando um líder melhor a cada tempo. Agora, em algumas questões, eu acho que a própria vida e as condições onde eu nasci me colocaram, né, tiraram uma vaquinha que eu tinha, a gente chama de complacência prazerosa. Talvez é nas crises que você tem que ou exercer liderança ou até criar resiliência pra ser liderado, né? Ou até nas brincadeiras, né, Cris? Tem umas histórias que você conta, assim, da adolescência, que você liderava os meninos da sua rua. Mas aí, hoje... E hoje eu falo de forma positiva, avaliando o passado, né? Porque eu não tenho amnésia, mas assim, ó, o efeito manada nesse sentido de tomar cuidado. Uma hora a gente podia colocar que o efeito manada, que as pessoas jamais fariam coisas se não estivessem bando, né? Que coisa, né? É, o efeito manada é algo. Aí você depois vê a base da sociedade como comunicação, o efeito das coisas, enfim. É um programa que vai dar pano pra manga, um breve intervalo e a gente volta já. Entre Família e Sai de Volta, que bom ter a sua companhia aqui junto da gente. Hoje vamos falar de um tema super gostoso, como se tornar um líder, né? A gente pensa sempre na questão do trabalho, né, Cris? E a gente tá sempre querendo crescer, sempre querendo se despontar. Eu sei que tem muita gente que já pensou em algum momento, nossa, o que eu posso fazer aqui, né, pra eu conseguir crescer, conseguir me tornar um gestor, um coordenador, um supervisor. Mas a gente também pode pensar do ponto de vista da vida pessoal, né? Ser líder, de repente, no lar, na família, mas de um jeito a inspirar e não mandar, né? Não, é verdade. Até saber, a gente fala muito sobre job description na liderança. Qual é a minha função, né? Quais são as minhas funções? E a gente tem uma sociedade mais fragmentada, né? Que perdeu quem é e tal. É bom que, pra você, respeitando a sua religião e tal, mas nos 10 mandamentos, tem um mandamento que é o sábado, que é o lembre-te, que aí mostra que você não vem no acaso, né? Aí você mostra quem é, qual é a função como ser humano, sem ser gênero, né? Aí essa questão da mordomia, enfim. Mas o quanto que Jesus, ele, vou dizer, independentemente da visão que você tem dele, não tem como negar, né, da liderança dele. Eu falo muito de alguém que, inclusive, segue essa liderança e usa esse exemplo pra todas as questões administrativas, né? Isso como líder em casa, lidera uma família, tem duas moças que, às vezes, ele é liderado. Então, tem de tudo um pouco, porque o líder tem que saber ser liderado. É, faz parte, né? Hoje, com muito carinho, a gente recebe ele, que já se tornou um parceiro nosso, a gente já pode dizer, né? Já veio aqui várias vezes pra nossa honra. Pastor Odailson Fonseca, ele é líder de comunicação da Igreja Adventista do Sétimo Dia para o Estado de São Paulo e também atua na liderança do Departamento de Liberdade Religiosa da Igreja Adventista do Sétimo Dia também, aqui pra todo o Estado de São Paulo. E ele lidera uma galera interessante lá no Instagram, né? Acho que ele já tá com uns 221 mil seguidores ou mais lá no Instagram. E é muito legal, porque esse espírito de liderança, né? A gente percebe quando inspira outras pessoas. E ele sempre faz umas postagens maravilhosas, e eu tenho vários amigos assim. E daí, você vê aquela sequência de stories, todo mundo compartilhando os pensamentos dele, né? Pastor, seja bem-vindo. Tudo bem? Obrigado, Cris. Voltar aqui é sempre se sentir em casa mesmo, né? Obrigado. A gente vem feliz e assuntos assim fazem a gente reaprender as coisas. Porque a gente não veio aqui pra ensinar, mas sempre aprender, né? Entre família, esse cantinho da gente. Pastor, eu vou te fazer essa pergunta que eu fiz pro Cris. Ele achou, assim, uma pergunta um tanto quanto perigosa de dizer sim ou não, né? Uma pessoa, ela nasce líder? É um dom nato ou não? Todo mundo nasce com vontade de mandar. Ah, esse é o ego, esse é o orgulho. Essa é a nossa predisposição presunçosa da natureza humana de querer se sobrepor sobre o outro. Alguns com mais facilidade e outros com menos habilidade. Mas a vontade de você fazer a sua vontade sobre alguém, ela é natural, sabe? Sempre. É o orgulho humano, biblicamente falando. Agora, isso não é liderança, tá? Todo mundo nasce líder. Eu gosto de pensar que você pode nascer com propensão. A música, por exemplo, é um talento. Tem muito pianista que nunca abriu um piano e vai morrer pianista que nunca foi. Por quê? Você pode ter a proporção à música, mas você tem que galgar as etapas do aprendizado da música, do cantor, do jogador de futebol. Então, você pode ter uma virtude um pouco mais nata, mas onde a liderança leva o tempo. Eu gosto do que vocês colocaram aqui. Antes de liderar, se liderar. Antes de você influenciar pessoas, arrume a sua própria cama. E daí acontecem essas modificações. Porque alguns pensam, sou líder. Desde o parquinho, desde o quebra, do pula-pula, desde a gangorra já mandava. Então, você vai mandar. Mandar é uma coisa. Liderar é outra. Eu gosto de pensar que liderança é o aperfeiçoamento com o tempo das qualidades de mandar. Mandar, a gente nasce com essa vontade. Agora, liderar, eu não creio que nasce pronto. Porque na Bíblia, você vai ver que todos que mandavam, Deus teve que quebrar. É um Saulo que cai do cavalo. É um Davi que tem que reaprender. É um Moisés que tem que voltar para o pasto. 40 anos lá ficando, reaprendendo liderança. Então, na Bíblia, você vê que os grandes mandões foram quebrados por Deus para reaprenderem o quê? A escola da liderança. Que é quando você troca a posse da bacia pelo lava-pés. Chefe que é a bacia. O líder lava os pés. E eu acho que isso, biblicamente, é o que está mais atual do que nunca em escola de liderança. Que bonito. Agora, Daílson, depois de fazer esse overview geral para a gente, a gente tem um Davi que foi o menino Davi. A gente tem um Moisés que foi um menino Moisés. Aí, quando a gente avalia o menino Moisés, que teve a oportunidade daqueles oito anos que passou com a sua própria mãe, pegando os requisitos ali para poder ter a base de Deus, apesar de ter toda aquela questão cultural do Egito, né? E aí, depois, ele deixou um cargo de Elon Musk para trás. Depois que teve os desertos, um pouco mais velho, pesado de língua, né? Porque a gente vê um coração aberto aí, quebrado, para liderar um povo um pouquinho reclamão, né? Um pouquinho. Um pouquinho para ser bem generoso nesses 40 anos. Então, eu deixo hoje uma proposta na contramão do mundo. Aí, pastor, eu queria perguntar. A gente fala muito hoje sobre o exemplo. A gente cria os líderes do futuro, da igreja e tal. Como é que a gente consegue deixar esse legado? Eu tenho coisas na minha mochila que não deram certo, coisas que depois que eu não posso voltar no tempo. Porque a gente se cobra muito, não posso voltar no tempo, mas eu posso quebrar ciclos para esse legado poder ser um pouquinho melhor, apesar do livre-arbítrio. Mas eu pergunto, aonde começa a visão de liderança? Porque a Bíblia fala que nós somos a primeira visão de Deus para os filhos. O que isso representa, pastor? A primeira escola de liderança deveria ser do útero para o berço. Aí sim, em lares ideais e famílias estruturadas, que bênção seria se todos, como eu posso dizer que eu tive, já nasceu num berço dourado. O que é um berço dourado? Mimado? Não. Mas pais estruturalmente bem colocados que nos deram limites. Porque você vai ver que quanto mais maduros são os pais, mais limites os filhos têm. Quanto mais aloprados é a paternidade ou a maternidade, mais é Papai Noel e você recebe tudo o que quer. Aí não ganha limite em casa, vai ganhar limite na delegacia lá na frente. Então veja, o berço é a primeira escola de liderança. Agora, e quando eu não tive essa escola? Eu gosto de pensar, Cris, que realmente a formação da liderança começa em você pensando mais no futuro do que no presente. O que é um chefe? Ele pensa em si, no umbigo e no presente. O que é um líder? Ele pensa no próximo, no futuro e no legado. Se nós pensarmos mais em legado, eu tenho uma filha de 13 anos, já passou uma fase que ela tinha 3 e agora o cimentinho já está ficando mais duro. Já é uma adolescente, já não consigo mudar muita coisa. Você lembra, né? Eu olho para a Thalice e falo, gente, eu já ensinei muito o que tinha que ensinar. Agora eu consigo orientar um pouco mais, mas vai ficando cada vez mais difícil. Gente, é tão importante pegar uma criança e você inspirar e você olhar a nova geração como a verdadeira geração. A gente fala em nova geração como se fosse lá, né? Não, a nova geração é a geração. Porque se nós não durarmos até a volta de Cristo, quem é que vai ficar? Então, liderança se repassa. E aí eu acho que a grandeza do líder é fazer discípulos. A grandeza do líder é esse legado que repassa. E o primeiro líder tem que ser o pai e a mãe. Na verdade, o primeiro líder tem que ser a esposa e o esposo, né? O que é o líder? É o que manda? É o que oferece autoritarismo? É o que define a personalidade do outro? Não. O líder é aquele que serve. Então, o marido pode liderar a esposa. Uma esposa pode liderar o marido. E juntos, líderes, liderar seus filhos. Nessa construção saudável, a gente consegue ter um exército de bons líderes para fazer a boa revolução de uma nova geração. Mas muito legal você ter falado sobre legado. E usar esse exemplo do esposo com a esposa, né? Porque, às vezes, há uma disputa de poder em casa para ver quem manda mais. E, enfim, a gente sempre quer colocar as nossas questões em xeque. E o que eu entendo, assim, de legado, você faz ele, você deixa ele, porque você inspirou alguém, você motivou. Não porque você mandou. Vamos lembrar da gente quando adolescente, né? Tinha algumas ordens. Quando o seu pai ou sua mãe não estava presente, você ou seguia ou não. Muitos, quando os pais não estavam, não seguia. Porque aquilo era apenas uma ordem e para ele não tinha efeito nenhum. Então, quando o pai não estava, não seguia. Agora, naqueles momentos em que a gente obedeceu, mesmo o pai e a mãe não estando, é porque a gente acreditava e sabia que aquele ensinamento, aquela atitude deveria acontecer. Então, de certa maneira, aquilo ficou impregnado no coração. E eu acho isso muito profundo. Porque não importa quais sejam as circunstâncias, mesmo que o pai não esteja vendo, a gente cumpre. E aí eu queria te perguntar, pastor, como desenvolver esse perfil de inspiração? E é claro, a gente, o Cris colocou aqui essa questão da maternidade, paternidade também entra. Eu acho que a gente pode falar em várias esferas. Porque, assim, no pouco que a gente sabe, a gente quer passar para outros, seja no trabalho, em casa. Mas como que a gente pode inspirar e não dizer, faça, faça isso? Diferença entre competência e ética. Competência é aquilo que você faz de luz acesa. Ética é quando as luzes apagam. Você vai se lembrar da nota que você tirou no terceiro ano? Você vai lembrar de uma prova bimestral do meu oitavo ano? Você não lembra da escola. Agora, você vai lembrar um professor que jogava bola com você. Você vai lembrar de um professor que talvez te deu uma bronca, mas de um jeito que você viu que ele te pôs num lugar que talvez teus pais não te punham. Então, esta lembrança que você tem de pessoas que inspiraram, infelizmente, algumas negativamente. Mas vamos pensar agora, eu acho que esse é um programa legal para a gente falar da liderança boa, né? A não toxa, aquela produtiva, né? Aquela que leva a novos líderes, né? Eu gosto de pensar nisso, porque a ética é isso. É quando você vê coerência. O que é ética? É você ser coerente com a luz acesa e apagada. Então, é quando você está presente, quando está ausente. Quando eu conseguir pôr na minha filha que a minha influência ultrapassa a minha presença, eu sou o pai mais feliz do mundo. E a minha filha, longe de mim, vai dizer, vou obedecer meu pai, não porque ele manda. Vou obedecer meu pai porque eu não quero magoá-lo. Amigo, quando a gente consegue fazer isso no liderado, que te obedece para não te magoar, para não te chatear, para não ver a lágrima nos olhos do líder, você conseguiu inspirar exatamente essa ética de um trabalho construtivo, onde você diz, não estou mandando em você. Eu estou junto com você para a gente crescer. E isso vem do berço, vem da escola, vem da liderança corporativa, da gestão de alta performance, que muitos falam nisso, né? Alta performance, alta performance. Gente, alta performance não é atropelar as pessoas. Então, alta performance é você inspirar a ponto de você continuar liderando quando está fora. Então, é aquele líder que pode sair do departamento, que não morre a empresa. Se você está numa empresa onde você saiu um dia, ela desmontou, você é tudo menos um líder. Agora, se você tem processos, pessoas de confiança, gerações inspiradas para dizer assim, amigo, vou me ausentar por um tempo, volto e você continua a tocha aqui do legado. Amigo, isso aí é partilha, né? O pastor falou algo agora, porque esse é o processo saudável, né? Porque às vezes o medo, a pessoa projeta isso para que ela tenha uma codependência do processo, né? Onde se eu sair, o mundo vai acabar, né? Eu trabalhei muito em rádios seculares, que grandes medalhões, que nós chamamos do rádio, eram substituíveis, né? E eu digo que na comunicação nada dura três meses. Não estou colocando o seu amor por alguém, a gente vai lembrar de um pastor que passou por aqui, mas depois ele vai ser lembrado mesmo. Três meses, seis meses, a comunicação, o ser humano tem essa questão de adaptar e a gente pega a timeline da vida e se coloca com o egoísmo até da própria presença. Não estou dizendo da minha raridade, né? Mas assim, de entender o processo da dinâmica da vida. Pastor, eu queria até que o senhor pudesse colocar, claro que já foi desenhado aqui, mas acho que salientar a diferença mesmo da liderança e do chefe, né? Porque a gente parece que, olha, esse aqui é o meu chefe, a gente não tem o costume de falar esse aqui é o meu líder, né? Mas dentro do contexto do chefe, a gente tem um líder, dentro do contexto do chefe, a gente tem somente um chefe. Eu queria que o senhor pudesse colocar a diferença por esse... Vou começar pelas semelhanças. Tanto o líder quanto o chefe tem que ter limites. Tanto o líder quanto o chefe tem que dizer não. Tanto o líder quanto o chefe tem que pôr padrões. Tanto o líder quanto o chefe tem que organizar. É muito romântico dizer assim, ah, mas o líder nunca vai dizer um não. Não, o líder se faz exatamente quando ele diz o não. Porque a maneira que você diz o não, você traduz muito mais quem você é do que apenas o que você quer, tá? Então, aonde começam as diferenças? Fora toda essa organização limites e nãos, pra mim, o chefe pensa em si. O líder pensa no próximo. Aí é bíblico. Não sou eu, não é um coach dizendo, não é um grande palestrante de liderança. Vamos pra Bíblia. A Bíblia diz, né, você serve, quer mandar, seja o primeiro a servir. Quer ir pro reino? Então você vai pegar a cruz, tomar a cruz e me seguir. Todos os recados de liderança bíblicos, eles mostram que a liderança, ela inspira no serviço. E aí quebra o mundo da alta performance competitiva, onde eu não consigo servir alguém se eu quero pegar o dinheiro desse alguém pra me enriquecer. Então, aí você começa a ver o que é chefia e o que é liderança. Os maiores líderes da história, talvez até tiveram condições, ganharam seus recursos. Mas você vê que as lideranças que inspiraram, não tô dizendo as chefias que ganhavam. Um imperador que conquistou um país inteiro, nem sempre é um líder. Tudo bem? Ele é um ditador. Ele naquele período mandou. Morreu, os filhos brigaram pela posse e o reinado desmontou. E líder foi ele se ele não teve perpetuidade. Então, não é conquista que defende liderança. Agora, o que eu amo é pensar na Bíblia. O líder se prolonga na vida dos liderados pelo serviço. E isso que Jesus fez. Então, e é tão real, comparando com Jesus, por exemplo, porque as pessoas que estavam à volta dele queriam ser como ele. Morreram por ele. Morreram por ele e até hoje é o que a gente quer. Ser como ele foi. Que inspiração. Que é um legado mais, sei lá, milenar, né? Longínquo como esse. A gente tem que ir pro intervalo agora. O papo tá gostoso demais. Mas ainda hoje no programa a gente vai aprender aqui, né, Cris, os tipos de liderança. Tem mais um episódio do quadro da Maíra junto com o Ricardo Voz sobre comunicação ativa. A gente vai aprender um pouco mais sobre esse assunto. Tudo hoje aqui no Entre Família, que volta já já. Muito bem. Estamos de volta ao meu lado da Suza. Você tá aqui, né, Suza? Minha grande parceira. Coloridinha. Mas a brincadeira foi só pra trazer. Mas tá bom, né? Porque daí você tá assim de cores sóbrias. Daí vem alguém com cores mais alegres. Tá certo. É, combina com ela também. Não que eu seja um pouco mais sóbrio, mas essa questão aqui de irmão. Se não tem uma brincadeirinha sadinha, não é Entre Família? Bom, bora lá. Vamos conversar com um papo gostoso, sempre firmizão. A gente tem essa característica. A gente gosta de você assim como você tá também. Tá tudo em casa, tá bom? E agora, como prometido, a Suza falou pra você o seguinte. Olha, Cris, daqui a pouquinho a gente vai ter o quadro da Maíra. Já, já, a gente vai ter, inclusive, uma dinâmica falando dos tipos de chefe. Pra dar uma clareada na sua cabeça, como você se enquadra até na sua casa, né? Depois do trabalho. Que tipo de legado você tem, né? Você vai deixar pra gente poder dar essa calculada. É o nosso lado, um grande líder aqui, parceiro. Veio aqui com... Aprendendo junto. Ele que tá com esse bronzeado de missão, né, pastor? Sabia que ia comentar em algum momento. Não, é, mas ele tem... Eu pensei em comentar, mas... O pessoal pode até perguntar assim, ó. Sabe o que eu vou dizer? Sabe por que Entre Família fala assim? A dona Maria tá assim, ó, que conhece o pastor Adael, você fala assim... Ai, gente, eu acho maquiagem demais. Aqueles negócios assim. Ele tá um pouquinho diferente, mas isso aqui é um bronzeado de missão. O senhor aproveita e até manda um abraço, né, pastor? Manda um abraço a todo o pessoal de Terra Preta. Veja só, lá no interior ali de Manaus. Ficamos nove dias num barco, dormindo em rede, servindo uma comunidade. Eu com a minha filha, de 13 anos, voltamos pessoas diferentes. Pra honra e glória de Deus, precisava dessa experiência. E fica a dica. Líder também tem que servir, inclusive, as comunidades ribeirinhas lá do Amazonas. Benção de Deus. Beleza. O pastor tá explicado agora, salvando a nossa maquiagem, viu que é um bronzeado missionário. Que alguém que tava com a filha aqui, ó. Brosseado missionário. Levando a benção. Vai dar tudo certo. Vamos lá, então? Olha só. Nós temos aqui aquele líder visionário, né? Deixa eu só fazer um adendo, Cris. Eu gostei da ilustração que a nossa produção fez, sobre esse cara que tá no topo, né? E você tá vendo o quanto ele se esforçando pra puxar os demais, né? Ele tá ali com uma corda, te puxando. Vamos todo mundo junto comigo, né? Muitas vezes esse líder, ele vai tá aqui depois, ó, pra que esse puxe. E aí essa posição aqui, ela até às vezes não é uma posição fixa, né? Porque dependendo da maturidade da equipe dele, ele vai tá empurrando. Quando em alguns dias, talvez, ele saia dessa corda e vai pra um outro contexto, porque aí vai depender. Mas aí o pastor pode falar. Mas essa imagem, ela pode representar vários momentos dessa ideia. É, que ele não tá indo sozinho, né? Tá levando uma galera com ele. Mas ele pode... É pra todos os tipos de líder. Mas, pastor, qual seria esse líder visionário? É aquele que chega com... É aquele que chega com questões futurísticas? Porque a gente romantiza um pouco o que é ser visionário. Às vezes a visão é confundida com o superfaturamento, sabe? Aquele cabalado, esse palhafatoso. Vamos, vou mudar tudo. Vou revolucionar tudo. Aí vira mais um charlatão do que realmente um líder que constrói. As grandes transformações, elas têm seus processos também. O que eu gosto da palavra visão? Uma vez eu fiz um curso de liderança, inclusive foi na Disney. Eles fazem ali uns cursos com alguns gestores. Legal. E me surpreendeu uma coisa que eu posso compartilhar aqui com vocês, que é a diferença entre sobrevisão e supervisão. Marcou. Supervisão é aquela intensidade de você observar os milímetros dos outros. Sobrevisão é aquela liderança baseada na confiança da parceria, onde você usa a sua visão para ampliar o reino, no nosso caso. Que eu gostei muito dessa ideia de reino. Então, visão tem que ter. Mas, em vez de supervisão, onde a tua visão se sobrepõe à miopia dos outros, a sobrevisão diz, eu vou pensar grande junto com você pensando grande. É um trocadilho. Já dá uma sensação do que é aquela previsão, sobrevisão e aquele sentimento de que você pode realmente fazer muito mais. Agora, você acha que isso tem a ver com a idade, com a maturidade, pastor? Ou você observa essa capacidade, ela vem como? Porque, às vezes, a gente tem uma tendência a achar que uma pessoa mais madura, que passou por várias experiências, ela consegue ser uma pessoa mais visionária, porque, enfim, vivenciou mais coisas. Mas, hoje, eu vejo jovens de 20 e poucos anos, assim, com tanta maturidade, apesar da tenra idade. Como que a gente desenvolve essa habilidade? A velhice pode trazer flexibilidade e chatice. Também. Então, não é a idade que te faz maduro. Tem muitas pessoas que, quanto mais velhos ficam, mais quadrados, rígidos e cabeças duras se tornam. Eu gosto sempre de dizer que toda cabeça dura, ela é oca, sabe? Então, você tem que tomar cuidado. Não quer dizer que a vida vai te deixando muito mais visionário. Não, não. Eu acho que é uma predisposição de aprendizado. E, hoje, tem, sim, uma galera com 25 anos, que eles absorvem tanto a informação, porque hoje vivemos a super informação, que se você sabe aproveitar a quantidade de informação que você tem com 20 anos, você, com 20 anos, tem muito mais informação do que a Einstein tinha lá com 60, se você quiser aprender e aproveitar o que você recebe. Então, eu não gosto de definir por idade. Porque eu já aprendi muito com gente de 15 anos. Minha filha de 13 anos me ensina muito. Legal. E se eu achar que eu, com 47, sou o único que tenho a visão, eu vou me tornar esse chato cada vez mais velho. Então, eu acho que a gente tem que aprender com as novas gerações. Elas podem não ter a experiência que o calo vai dando. Nós éramos outros, 10 anos atrás. Algumas durezas, algumas lapiadas, umas chicotadas, vai dando casco duro. A gente vai ficando com uma casca mais grossa. Mas não pode essa casca grossa deixar o temperamento inflexível. Porque daí vem uma nova geração que diz, estou aqui para aprender. Gente, é isso que tem acontecido. Gostei da cabeça dura e... Tem até um filme muito bacana sobre gerações, que é o estagiário. Opa, mostra claramente. Muito legal, muito legal. O quanto as empresas têm pesquisado, que você ter um balanço dentro da equipe é muito importante para você ter justamente a embreagem, o freio, o acelerador. E o quanto a gente aproveita desse costume. E as análises das questões dos povos mais orientais, onde se tem uma outra visão sobre o velho, não o descartável. Então, a visão para a qual a idade é muito importante. Pastor, aqui está sendo aprendizado. Vale a pena esse filme, viu gente? A gente tem que reter o que é bom, né? A gente sabe que o contexto cinematográfico não tem tudo, né? Eu não sou um bom para quebrar a cabeça. Mas, né, a gente tem hoje uma palavra que ela acabou se banalizando, né? Que é essa questão coach. Ela acabou tendo um outro contexto. Mas no seu primórdio é o treinador, né? E eu pergunto, pastor, o que é esse cara que ele tem essa questão de ser um molheiro? Ele para um pouquinho dos processos para saber como cada um está na timeline da sua vida e diante da empresa? Como é que se porta um treinador? Não é só aquele que dita regras e parece que todo mundo está andando, né? Mas o maestro, ele tem um contexto muito mais íntimo com o teclado, com o pianista, com... Como que funciona esse coach? Não, treinador e gandula, usando uma ilustração de futebol, né? Gandula é aquele que é robotizado para pegar... Ambos estão fora do campo. Então, não é... Vamos pensar nesse cenário. O gandula é aquele camarada que só recebe a bola, só dá, ele automatiza a sua vida. O treinador, nem sempre ele é aquele que vai fazer o gol. E nunca é. Pode ter feito lá no passado e fica mais velho e vira treinador. O treinador está fora do campo, tendo a visão estratégica do todo. Então, ele não é automatizado como o gandula. Pelo contrário, ele é estratégico para fazer o time vencer. Quando você tem essa visão de treinador, primeiro, você não vai tocar um instrumento. O maior perigo é aquele maestro que quer tocar violino, violoncelo, quer trocar o tímpano, o fagote, quer tocar clarinete e ainda dá uma passada lá no piano e olha lá se não canta ópera. Então, isso não é maestro, gente. Isso não é maestro. O maestro é aquele que conhece um pouco de todos os instrumentos, senão não consegue compor ou reger todos os instrumentos, mas ele, na verdade, não é especialista em nenhum. Agora, a visão geral que ele tem faz com que ele saiba tirar o melhor de cada instrumentista. Então, eu gosto de pensar nos treinadores das Copas do Mundo, que nunca foram artilheiros. Mas o que aconteceu? Ele tem que ser artilheiro para ser treinador? Pelo contrário. É porque ele não foi que ele teve visão geral do campo. Então, o líder treinador, ele sabe exatamente extrair o melhor de cada um. E ao você extrair o melhor de cada um, você não perde o seu melhor. Eu gosto de pensar que um 10 coletivo vale mais do que um 10 individual. O treinador tem essa visão. O 10 individual sou eu. O 10 coletivo somos nós. Eu estou treinando vocês. E aí, gente, isso aí é fundamental para um líder. Suzana, por favor, pegue os outros dois líderes aqui. E é interessante porque um bom líder, ele tem essa capacidade de enxergar a equipe e entender o que cada um ali pode fazer de melhor e desenvolver aquela pessoa. Porque, afinal de contas, né, pastor, não adianta todo mundo ser bom na mesma coisa. Exato. Porque senão a gente não consegue. Não é de família mesmo. Tem quem produz. Tem aqui a dinâmica, quem produz falando com os convidados. E cada um tem a sua desenvoltura, né? E é legal quando isso é desenvolvido mesmo. E a orquestra chata seria só com violinistas. Então. Não dá, né? Pastor, é muito ligado à música, né? Você sabe tocar, né, pastor? Já saí aí. É piano que você toca, né? É violino. Olha aqui, temos o tipo de liderança modelador. Modelador. Palavra complexa, né? Porque o modelador tem que cuidar para não ser o robotizador. Então, você ter um molde. Eu gosto da expressão modelador porque, claro, se você também é um líder, você tem que ter uma visão de gestão, de chegada, uma sobrevisão. Você tem que ter uma percepção de gol que o treinador quer gerar para ganhar. Não adianta um bom treinador não ganhar o campeonato. Então, você percebe que faz parte você ter aquela visão de onde você quer chegar. E com isso, o quê? Você desenvolver as pessoas em cima de uma tendência, de um ideal ou de um exemplo a ser seguido. Então, o que o modelador faz? Ele, na verdade, é a junção de visão com treino. Porque ele vai formando uma nova geração, pessoas, através da convivência. E aí, o modelador é menos palavra e mais atitude, é menos retórica e mais exemplo, é menos saliva e mais abraço. Aí, você vai ver aonde vai se modelando os seus liderados. Então, cuidado, porque não é no argumento que você vence. É na bacia de Lavatéz. Isso é bíblico. Então, o modelador, ele desperta as pessoas no melhor delas em cima de um contexto que ele sabe que é o ideal. Não é errado. Um líder saber, olha, eu quero chegar lá, gostaria que você se adaptasse um pouco mais a essa visão que estamos tendo. Isso não é errado, senão não seria líder. Agora, como modelar e tem que cuidar para não desrespeitar? Agora, pastor, para que isso possa ter um contexto, eu gostaria até de fazer um comentário com o próximo líder. Eu preciso de um ambiente, porque tem uma frase muito legal que eu falo, que a melhor ideia nem sempre está na cabeça do líder. Agora, eu crio essa frase, mas eu não tenho um ambiente democrático, porque modelar não quer dizer que vai ser com tudo que eu tenho. Às vezes, a gente tem aquela complacência que a pessoa está, mas ela tem os ingredientes para a própria transformação. Tipo, o líder tem aquela questão de que tudo vai ser do meu jeito, às vezes, e no ambiente democrático, eu vejo que boa parte da mudança, às vezes, está justamente naquele jovem de 15 anos, que sabe mais de growth hacking, por exemplo, de alguém que está em um contexto mais off. Mas é engraçado que quem consegue passar isso com muita naturalidade fica. Por exemplo, quando a gente vê alguém trabalhando e fala, ah, isso aqui é cria de fulano, porque a pessoa acaba fazendo do mesmo jeito que alguém um dia liderou, quando é passar de forma natural, né? Porque aí o legado é inspirador, aí ele se inspirou com características. É o discipulado. E ele acrescentou o dele, tipo, né? Ai, cada um dá o seu jeito. É, Jesus até quer você. Você é o único, né? Personalizado. É, porque quando, eu até agora vou passar para o pastor, mas Enoque, ele tinha um sotaque de Deus, né? Que legal. Então, eu digo assim, eu perdi o meu sotaque, se eu for fazer uma homenagem aqui, para o Rio Grande do Sul e falei você, né? Porque muito tempo fora do meu estado, eu perdi o tu, uh, me vaiando, mas eu amo o Rio Grande do Sul, tá? Eu amo vocês. Eu saí do Rio Grande do Sul, mas o Rio Grande do Sul não saiu do meu coração. Mas o que eu quero dizer, eu peguei um sotaque de outros lugares que eu fui passando, né? E eu digo que essa questão, filho de tal e tal, eu digo que eu pego um sotaque de Deus, mas mesmo assim tem algo de Cris que ele criou, que é meu. Mas eu tenho esse andar cristocêntrico, dando um exemplo de Enoque. Aí eu pergunto, pastor, para o senhor poder conduzir o que a Susa colocou, mas do ambiente democrático, porque às vezes eu quero e falo de liberdade, mas eu não crio esse cenário para isso, né? Tem que ter muito equilíbrio aqui, porque da democracia para anarquia, o passo é pequeno. Eu sou um líder democrático, então eu nunca digo não. Você não é líder, você é a bagunça, tá? Onde a gente percebe a liderança? É o ponto final e a vírgula. É a boca e o ouvido. Vou explicar. A democracia é exatamente você falar menos e ouvir mais. Não quer dizer que você tem que concordar com a maioria sempre. A maioria, a voz do povo é a voz de Deus. Numa liderança, pode acontecer de você ter uma equipe inteira que está desvirtuada de uma visão maior da sobrevisão e você vai ser a minoria para a transformação do ambiente. Agora, onde entra a democracia? Escutar. Democracia se faz ouvindo. Veja, o ponto final é eu sei e obedeça. A vírgula é eu sei e o que vocês pensam. Pronto, já mudou. Veja. Uma reunião, por exemplo, em que você sabe o que você quer ali. É uma coisa de... Olha, eu trouxe aqui uma coisa que eu já sei, que você sabe para onde tem que caminhar as coisas, ao mesmo tempo que você é democrático e você não, tipo assim, equipe, o que vocês acham? Tipo assim, deixar solto. Não sei se você consegue entender. Talvez o Cris consiga traduzir um pouco melhor as minhas palavras. Mas entre ter a firmeza com a democracia e também não deixar largadão, assim. É exatamente na conversa do diálogo. Eu gosto de pensar em democracia, não nesse caso da liderança, da maioria super, super onipotente. Não. Mas na conversa. Aí que está. Como você diz não e como você orienta a sua maneira de pensar, no discurso dessa reunião, Suzane, onde você sabe onde tem que chegar e alguns não estão entendendo, no processo da conversa você vai se apresentando. Porque é o que eu falo, a liderança não é discurso, a liderança é tempo, é momento, é linguagem não verbal. Então, se no final da reunião, depois de muita conversa, gente, posso pedir que vocês me deem um voto de confiança e a gente vá por aqui? Será que você está sendo um chefão por pedir isso? Posso pedir permissão a vocês de me darem um tempo para experimentar a minha ideia? O que vocês acham? Gente, eu acho que aí todo mundo se abraça. O que não pode? Gente, é assim e acabou. Acomodem a vida de vocês. Entendam que é assim, aqui quem fala sou eu e quem não quer tem outros lugares para trabalhar. Perfeito? Você pode ser um grande executivo assim na chefia do mundo de mercado. Agora, você não vai deixar discípulos, não vai deixar legado, não vai deixar seguidores, não vai deixar gente que vai dizer assim, cara, ele sabe dizer não de um jeito que para mim é um sim. Para mim é o maior desafio, Cris. Eu falo assim, com o meu sonho que digam, olha, ele diz não de um jeito que para mim virou um sim. E todo não dói. Ninguém quer ouvir não. Desde o berço, agora o líder democrático, ele vai escutar, fale o que você pensa. E, gente, não adianta. Eu posso ter a minha visão muito clara. Quando eu escuto outras pessoas, sempre a visão cresce. Conversando com vocês, a gente vai ouvindo um, uma ideia de um, uma ilustração do outro, uma história de um, a vida do outro. Nessa partilha, gente, isso é democracia. Nesse contexto de paternidade e maternidade, tem hora que a gente tem que falar o não mesmo. É não e não e aquela firmeza acontecer ali, nos momentos talvez mais tensos. Você acha que o líder também tem esse momento que ele tem que falar? Porque ele já tentou tudo. Vamos considerar que... Posso pegar um gancho seu, Cisane? Pode. Se você colocou maternidade, aí o pastor vai poder dar um cenário mais aberto para ele. O filho tem idade, não tem? Tem um momento e outra. Tem a questão que a gente chama de intimidade. É o que Deus quer conosco, é o que Enoque tinha com Deus. E Deus, ele é super pedagógico, por isso que nos deu o livre-arbítrio. Eu digo que o Davi foi um beijo de Deus para poder entender isso. O seu Davi, né? Então, eu digo que, às vezes, né, pastor, a gente tem equipes mais maduras, a gente tem momentos onde a gente não precisa falar, porque a gente já tem um comportamento, a gente vai tendo uma leitura. E aí, cada lugar tem até uma estratégia da mesma pessoa para chegar em lugares diferentes, porque as pessoas são diferentes, a missão é diferente. Então, tipo, hoje se faz muito, né? Mas a leitura de quem é a minha equipe, aqueles testes que nós temos, né? Será que aquele funcionário, ele está aqui, ele tem predisposição? Então, eu acho que quando, pastor, a gente... Isso que Deus nos conhece, mais do que nós mesmos. Tem gente e gente, né? É, gente e gente. Eu queria perguntar, o líder, ele tem que conhecer a equipe, entender o tempo do projeto, aonde que talvez os que estão acima da gente também, porque a gente tem um teto da nossa vontade, mas a gente também te recebe ordens, a não ser que você seja um líder geral do teu comércio, mas ainda assim você é mandado pelo seu cliente. Aí eu pergunto, essa leitura de quem nós lideramos, ela é importante para uma estratégia, porque a gente quer, às vezes, uma fórmula, né? Para tudo. Não existe desenvolvimento de talento sem voto de confiança. Pronto. Se eu não tenho um voto de confiança a você, que como liderado me faz uma proposta, e eu estou entendendo que eu tenho você trabalhando comigo, e se você está trabalhando comigo é porque eu boto fé na tua potencial. Então, não dá, não tem como trabalhar com alguém que toda vez que você leva uma ideia, não, você não acrescenta. Estou fazendo o quê? Então, eu sou gandula, não sou um futuro treinador, muito menos um jogador. Então, esse é o voto de confiança que dá para o líder um vazio. Eu posso dizer para você, sou líder, já várias equipes, às vezes te dá aquele friozinho na barriga, meu amigo, tem 20 anos, eu 47, como é que eu vou dar voz de comando para alguém de 20 anos? Então, dá um frio. Por quê? A incerteza, ela gera essa insegurança, mas é nessa incerteza democrática que gera o desenvolvimento. E quando a pessoa, que a maioria dos casos, tem voto de confiança e faz o seu melhor, você vai ter um liderado para sempre, feliz, onde deixa um legado. Eu tive minha filha com 3 anos, tenho ela com 13. Mudou tudo. Com 3 anos, filha, obedece o pai. Com 13 agora em missão que nós estávamos, aconteceu uma coisa muito surpreendente comigo, que ela um dia não me contou uma coisa que aconteceu na escola. Eu falei, filha, por que ela não falou para o papai? Ela falou bem assim, papai, porque eu sabia que você já ia vir com o sermão. Desmontou. Cris, me desmontou. Eu caí em choro, a Ellen sabe, minha esposa. Eu falei assim, se a minha filha é com 13, ainda bem que ela tem sinceridade, eu dou abertura para ela falar. Porque ela falou bem assim, pai, porque eu sabia que você já vinha com o sermão. Falei, eu tive que repensar tudo. Alguma coisa errou na comunicação que ela vê. Eu já chego sempre com a resposta, e aí eu perdi o quê? Naquele momento de lapso, que daí eu estou cuidando e peço ajuda a ela. É um aprendizado. Não perder o diálogo. Porque a minha liderança com ela não é o dar sermão. Minha liderança com ela é ter convivência, para ela abrir o coração, a gente crescer junto. E aí nisso é a democracia. Ai, que bonito. Vai chegar, viu? Vai chegar. Deus socorro. E aqui a gente vai para o último tipo de liderança, que eu, particularmente, me identifico e acho o máximo, que é o líder afetivo. Deixar de ser um número, né, Vácio? Menino, com afeto, sei lá, se resolve tudo. Afeto não é omissão, não é covardia, não é não saber o que quer. Não, gente. O afeto não quer dizer que você não tenha sobrevisão. Agora, gente, o afeto, ainda mais numa liderança cristã, é um programa cristão. Não existe a possibilidade bíblica de você não ter afeto. Vamos lembrar que a única... Ah, mas e Jesus lá no templo? Gente, ali ele estava lidando com as ossos malignas, e Deus sabia a intenção de todo mundo. Jesus. Você vai ver que todas as vezes onde você tem uma liderança humana... Peraí, gente, não tem. Jesus vai e quebra qualquer pessoa que não tem esse afeto. Então, não existe um líder cristão que não consiga ser afetuoso com seus liderados. E que eu acho... Essa hipótese não existe. Sim, isso é tudo, pastor, porque aqui na liderança afetiva, a gente percebe que o líder, ele, para além do trabalho, para além das metas, ele olha para a equipe como ser humano, né? Ali no individual, no pessoal, ele entende que ali é um ser humano e não uma máquina. Que tem dias que está muito bom, que legal, tem dia que o filho está doente, tem dia que a vida está um caos, tem dia que a pessoa está preocupada com mil situações. Então, o líder sabe olhar para além daquela situação e trabalhar. E quando você fala de Jesus, eu acho incrível, até assistindo o The Chosen, eu vi muito isso, assim. Quando Jesus chega em cada história, ele chega personalizado naquela história. E para cada pessoa, com a necessidade dela, ele atendeu do jeitinho que aquela vida era. Ele não foi firme? Então, vamos cuidar que a afetividade não é fraqueza, tá? Firme, porque a pessoa mudava. Jesus foi firmíssimo com Nicodemus, com a mulher do poço. Eu fico imaginando o olhar de Jesus. Ele não estava dando sorrisinho. Ah, vamos rir. Sim, você está em pecado. Mas um jeito que Cristo falava, gente, que você via a tremenda firmeza com a afetividade. E a mudança na sequência. O não dele era um sim para a graça. Exato, esse é o nosso desafio. Então, Jesus é o exemplo de liderança onde você vai dizer não. Repito, a afetividade não é baderna, fraqueza. A afetividade é você se colocar no lugar de quem está ouvindo para você pensar em como eu posso dizer não para não magoar. Você matou. Às vezes, a pessoa vem com um problema familiar, desperde em cima de mim. Se eu não tiver um tempo para escutar, está tudo bem com você? Ah, pastor, o problema é outro. Olha, eu já cortei um monte de más interpretações, onde você levanta para seis, eu levanto para doze, vão brigando cada vez mais. E no fundo, o que falta? O que está acontecendo? Gente, a afetividade não é perda de autoridade. Isso é importante. Você nunca vai perder a autoridade por ser educado. Você nunca vai perder a autoridade por ser polido, por ser humano, por ser carinhoso e por ser cristão. Isso é sinônimo de cristianismo. Bom demais. Obrigada por isso. Obrigada. Vamos aprendendo junto. Momento terapêutico aqui na nossa tarde. Você está aí respirando fundo. Mas, Cris, que programa é esse? Chegou no momento especial, calma. Tem muito mais. Já já a gente vai discutir mais sobre essa liderança positiva. E depois do intervalo, como prometido, a Maíra vai trazer o último episódio com o Ricardo Voz. Comunicação ativa. Olha, está bom demais. Eu sei que você quer biz, então manda uma mensagem. Produção, faz mais. Eu gostei. Eu quero esse tema. Porque a gente faz esse programa com você e para você. A gente vai para um breve intervalo e volta já. Entre Família está de volta nesse papo super gostoso, gente. E aqui no intervalo a gente ainda fala um pouco mais sobre isso. A gente tem três pais super afetuosos e babões. A gente troca essas figurinhas aqui. É muito gostoso. Ainda mais porque tem a ver com esse assunto, né? Então, isso é muito, muito legal. Cris, agora a gente vem chamando o nosso quadro que a gente prometeu aqui. Verdade, gente. Ricardo Voz, que já esteve aqui presencialmente, online também. Agradecer a ele pela disponibilidade de preparar um conteúdo para você. Agradecer a Maíra, né? Que está sempre fazendo a assessoria, trazendo comunicação. Ela que respira, tem um trabalho muito bonito nas suas redes sociais. E agora a gente faz aquele dó. Ah, não acredito, é o último episódio. Calma que se você pedir, vem mais. Então, comunicação ativa aqui no Entre Família. Mais uma vez, uma palavra que pode mudar tudo. E sabe uma coisa? Depois de muito tempo, eu percebi que o não pode ser muito positivo e assertivo. Claro, a gente vai ter que entender os três sims errados. Vamos entender juntos? É logo depois da vinheta. A palavra não ainda soa com uma conotação muito negativa, né? Quando nós dizemos não, parece que estamos sendo mal educados, Ricardo. É, já é uma cultura. Você me pede uma coisa, eu digo não. Mas o problema de novo não é a palavra não. O que a gente tem? O como de novo. O como eu disse. Normalmente, viu, que a gente começa o não, aí tem gente que tenta disfarçar o não. É, olha, não, não vai dar, desculpa, sorrindo, né? Não, não, é, não, 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 não. Não pode. Por que que não pode? Não pode porque o teu cérebro, o cérebro que tá ouvindo isso, vendo isso, não combina. É o mesmo que, tô muito triste hoje, nossa, tá dando tudo errado, nem te falo. E o outro fazendo o quê? E eu tô muito feliz. É, como podem ver, eu tô animado, muito empolgado. Até abro um parênteses, olha como a nossa linguagem verbal e não verbal estão em muita sintonia. Conectadíssimo. Conectadas. E esse é o ponto que eu quero trazer com relação do sim e do não. O sim, claro, eu falei de três formas equivocadas. Porque, às vezes, o sim correto, no contexto errado, também se torna um sim ruim. Mas e o não? O não, ele é só negativo? O não, ele é a primeira estrutura do cérebro na assertividade, no sentido de trazer o ajuste da percepção. E eu vou explicar daqui a pouquinho ali, um desenho pra falar quando eu devo falar sim, de forma assertiva, e não na forma assertiva. Porque o não, ele pode começar nessa relação de eu falar do que eu não gosto. É muito mais importante no seu cérebro, porque o seu cérebro, o que ele vai fazer? Ele vai falar assim, o que que eu não gosto? O que que é ruim? Ele grava o que que é ruim pra você. Ele te distancia. Você não chega e vê, por exemplo, um leão e fala, ó, que bonitinho. Não. Você não chega e fala, deixa eu passar a mãozinha. Ou vê, por exemplo, um bicho peçonhento, você vai falar, não, olha aqui, ó, deixa eu tocar. Não vai, entendeu? Por quê? Porque o seu cérebro, ele grava os nãos, o perigo. Então, ele é muito fácil gravar. Então, é muito mais fácil pra quando eu quero alinhar as minhas expectativas com você, falar não. Então, captei aí a sua mensagem, hein? Entendeu? Inclusive, acredito que o pessoal de casa quer entender um pouquinho mais sobre essa questão de alinhar expectativas. Enfim, você pode ir ali pro seu momento e explicar um pouco pra gente mais sobre isso? Vamos lá. Eu tive pensando sobre isso e uma ideia me veio na cabeça, pra gente poder simplificar. Eu pensei em fazer num formato de triângulo. Quando a gente tem um triângulo, eu prometo, gente, que nas próximas eu vou... A gente vai renovar esse quadro. Tá ótimo, cara. E aí, eu vou começar a fazer... Eu vou treinar os desenhos antes pra gente renovar, tá bom? Um quadro que a gente vai começar a fazer. Vamos, pelo menos, uma temporada de 100, né? Pra começar. Vamos lá. Uma coisa pra gente poder entender a relação dos sims, dos nãos, pra gente poder saber se a gente deve dizer sim, se a gente deve dizer não. Eu fiquei pensando muito sobre isso. Eu vou colocar aqui uma cor pra estimular você. A primeira ação, imagina que essa pirâmide é a nossa decisão, nossas decisões. A primeira aqui em cima, eu vou colocar a nossa, digamos, espiritualidade, tá bom? Nossa parte espiritual. Espiritual. Toda a nossa parte espiritual aqui em cima. Mas aqui, eu vou colocar outra coisa. Aqui, eu vou colocar, por exemplo, o nosso racional. Nosso racional aqui desse lado. E deste lado aqui, eu vou colocar, por exemplo, o nosso emocional. Emocional. Tá bom? Ok. Agora, veja essa ação. Já que a gente tem a relação espiritual, no caso, o emocional, o nosso racional. Toda vez que você for decidir alguma coisa, pra esse sim, pra esse não, você tem que ter os dois claros, tá? Por exemplo, você tem uma conversa com alguém muito específica. Ou você tem que tomar uma decisão sobre algo. Lembrando que duas coisas a gente tem certeza nessa vida. Uma, vamos morrer. Outra, é que vamos ter que tomar decisão. Até quando não tomamos decisão, uma decisão foi tomada. Então, a gente precisa entender que, quando eu estou tendo uma decisão assertiva, seja ela do sim ou do não, ela precisa passar por alguns critérios. Tá? Como eu tenho, pelo menos, uma mínima, leve certeza, se quiser pensar assim, de que isso faz sentido pra minha vida ou pro meu momento? Você vai começar a fazer perguntas. Tá? A primeira delas, eu sei que vai parecer estranho. Não vai ser aqui no espiritual, tá? Nós vamos em outro lugar. Vamos pra cá. Se eu chegar aqui no racional, vamos começar por ele. Um. No racional. Isso aqui. Me beneficia? E como beneficia? Pode ser financeiro, pode ser emocional, mas eu quero esses benefícios, tá? Pode ser qual for. Eu quero fatos. Isso vai fazer que efeito sobre... Aí você precisa ter essa resposta. Racionalmente. De curto, médio e longo prazo. Faz sentido? Tudo racional. Tudo racional agora. Pensa sobre isso, tá? Por exemplo. Ah, se você vir trabalhar aqui com a gente, vai ser muito bom. Tal e tudo mais. Tem gente que aceita algumas coisas, seja ou na compra ou na venda, e depois ela pensa e fala, é, mas não vai valer a pena. Depois. Não, eu quero que você pense agora, racionalmente. Depois nós vamos pra segunda fase, que aqui é o dois. Que nós vamos agora pro emocional. Um detalhe do emocional que eu quero chamar a atenção. O emocional, a gente tem uma ação básica na hora de comunicar, de trazer pra dentro. A gente tava conversando agora há pouco aqui, e nós falando assim, tá, peraí. E você tem uma decisão que onde você está é o lugar. Mas se Deus... Pede pra você ir pra outro. Ah, ir pra um lugar que você supostamente não quer ir. E não te agrada. Mudar de cidade, por exemplo. Porque lá tem uma missão. Tô dando um exemplo aqui. O que que vai acontecer? O seu racional vai negativar, talvez. Sua família tá aqui, as coisas estão aqui. Ele vai negativar, tá? No sentido de falar assim, opa, peraí, peraí, peraí. Não vale a pena, você ganha muito mais aqui. Você tem muito mais benefícios aqui. Aí, o seu emocional vai brigar agora com o seu racional. E você vai ficar nesse duelo. Mas eu sinto que é minha missão, Deus fala comigo. E aí, de repente, tá, mas o que que é mais importante? A sua família não é? Você prefere ir embora, viu? O que que tá acontecendo? Meu racional, meu emocional tá brigando, tá discutindo. Então, você vai colocar todos os pontos positivos e negativos no seu emocional. E, por último, nós vamos aqui na terceira, que é o espiritual. Eu quero te perguntar o seguinte. Isso vai edificar sua alma? Ou vai contra tudo que você pensa? Lembre-se, a parte espiritual tá entranhada no caráter e nos valores. Caráter e valor. Não falei atitude, não falei uma ideia, alguma coisa, uma sugestão aqui, um trabalho, um relacionamento. Tô falando de valor e caráter. O que que você vai fazer? Vai começar a colocar um ponto. Vamos supor que esse seria o ponto, ó. Tá vendo aqui, ó. Na minha mão aqui, nesse aqui, ó. Esse é o ponto. Se estiver pendendo muito pra cá, o que que você tem que fazer? Começar a contrapor pra chegar ao máximo possível. Ah, mas Ricardo, tá pendendo muito mais pro espiritual, ó. Também não está bom. Ele tem que chegar aqui no centro. Ou muito próximo do centro. Não precisa ser exato, mas precisa trazer. E isso vai mudar o nosso jogo. Sei, coloquei um pouquinho mais de tempo pra você poder pensar. Mas veja, quando a gente traz pro centro, isso vai fazer o quê? Pese. E agora você sabe dizer sim e sabe dizer não. Porque se você tá falando pra alguém agora uma coisa que você sabe que vai trazer um prejuízo pra relação do seu parte espiritual, do seu racional e do seu emocional juntos, você não consegue centralizar o máximo que você puder. Tá muito pendendo pra um lado e pro outro. Não é uma boa decisão. Mesmo que seja sim e mesmo que seja não. E pra finalizar, a relação do não. Você viu há pouco que no intervalo recebi uma mensagem de uma pessoa muito importante. E conversando com ela, eu tive que dizer não. Você viu isso ao vivo. Exatamente, vi mesmo. E qual que é o detalhe? Você viu que eu disse o quê? Em vez de eu falar, não, não posso nesse dia, o que eu falei? Claro, vamos marcar. Tá fechado. Que tal? Aí eu coloquei. Eu tenho uma disponibilidade da sexta e do sábado. Veja. E coloquei. Ou pode ser na segunda, no período tal. Passei algumas informações, fui um pouco mais especificista. E aí trouxe a relação disso. Mas veja, eu nem precisei falar não pra ele. E ainda gerou possibilidades. Exato. Mas veja o que eu acabei de fazer. Esse é um sim que penso aqui. Ele usou minha parte emocional, da ligação do meu emocional com ele. Usou o racional e usou a relação dos meus valores, do meu caráter, que é a parte toda espiritual. Vai ferir isso? Se não vai ferir, se vai condicionar. A gente tem uma melhor decisão. Excelente, Ricardo. Gratidão por você ter apresentado esta explicação e dos demais temas, né? Que nós trouxemos aqui no quadro Comunicação Ativa. Inclusive, se você perdeu algum episódio, acessa lá, ntplay.com, pra você conferir. Gratidão, Ricardo. Gratidoninha. Foi um prazer. E quem sabe, renovam aí. Mais episódios. Mais episódios, né? Vamos ver o que o pessoal fala. Vocês gostaram? Vamos até abrir uma enquete, hein? Mais quadro Comunicação Ativa com o Ricardo Bosco. A gente já tem uma boa explicação do sim e do não que a gente vai receber. Eu aprendi muito. Eu tenho certeza que o pessoal de casa também. Mais uma vez, muito obrigada. E a gente também agradece a você que nos acompanhou em cada episódio do quadro Comunicação Ativa. Até a próxima. E aí, sucesso total. Olha só, Ricardo, vou te mandar um recado, nunca te pedi nada. Já quero que você ensine a gente a falar assim, com essa tranquilidade, essa voz, desse jeito. Já começa por aí um grande desenvolvimento, né? É, usar a voz, o melhor que você tem ali, né? O dinamismo. Mas o que eu podia até resgatar, é muito amplo o que ele falou, né? Mas buscando para o nosso tema aqui, Suza, eu achei muito importante, porque você tem vários tipos de nãos que você vai ter que dizer. E para pessoas que, às vezes, um não, você não pode dizer um talvez porque você cria expectativas. E aí, a leitura de como dizer não, eu digo que afiar o machado, né, pastor, é uma grande questão. Até para dizer não, a gente tem que ser um pouquinho mais, um pouquinho não, totalmente intencional na pessoa, levando em conta a maturidade, levando em conta as expectativas que a pessoa tem. Vamos colocar uma situação hipotética, né, pastor? Nós temos uma equipe do Entre Família que tem várias pessoas, né? Alguns querem ser apresentadores aqui, mas ainda são produtores. Alguns querem ser repórteres, mas ainda tem uma grande... E outra, como dizer um não para ele, mas ao mesmo tempo valorizar, porque ele é tão importante como produtor nesse momento, mas não frear o crescimento dele aqui, né? Então, coloquei só uma situação hipotética, onde a gente tem em conta a visão dele da empresa, o que a empresa quer de crescimento, mas não dizer que é o momento. Como é que se constrói um não pedagógico? Isso, pastor. Porque, assim, o líder, ele tem ali aquele equipe, como a gente te disse, né? Cada um ali numa frente e tal. E ele imaginou e projetou cada um naquele lugar. E, às vezes, a pessoa quer trocar. Então, você tem que ouvir o desejo dela, mas você tem um trabalho que você precisa entregar e você vê que ela tem potencial mais naquilo que eu, como líder, quero e não, talvez, no que ela queira. E aí? O conceito que me marca é que o não, ele é a grandeza do líder. Um chefe se faz com sims, agora um líder se faz com nãos. Como assim? Que eu estou virando um pouquinho a maneira. Porque, realmente, a coisa mais fácil é você dizer não. Não. Acabou. Agora, quando você se sacrifica junto com o não, é o que ele colocou ali bem. A comunicação ativa, não a passiva. A ativa é aquela que vai junto. A ativa é aquela que tem uma intencionalidade. Eu posso dizer o não. Eu tenho que dizer o não. Você não vai ser líder se você só for o Papai Noel, dizendo sim. Não. Agora, você vai ter que dizer não como. Então, qual é o como dos nãos? O que Jesus falou, gente? Qual foi o maior não de Jesus depois que Pedro traz Jesus, fica naquele jeito absurdo que Pedro fez, biblicamente, é demissão por justa causa. E aí Jesus leva numa praia, você me ama, você me ama, você me ama, e Pedro se arrebenta. Ali, o que Jesus está mostrando? Como orientar, como você revolucionar a vida, como trazer uma reflexão, mas junto com uma carga incrível de comunicação ativa, do quê? De empatia. Tudo que eu peço a alguém que quer ser líder, dê um não da maneira que você gostaria de ouvir de maneira respeitosa. Então, eu vou lhe dizer de maneira que eu vou dizer, e se eu tivesse na sua cadeira para escutar um não, como é que eu gostaria? Talvez não queira dar muita voltinha, não é contar historinha, como ele falou assim, dar sorriso, não, 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 não vamos pôr glacê, não é passar chantilly, não, não. Mas você percebe quando você diz um não, posso orar, podemos conversar, ou um não com possibilidades, olha, você não vai virar apresentador agora, mas qual é o teu plano de carreira para a vida? Qual é o teu sonho? Vamos traçar passos para você galgar? Porque realmente, falamos da nova geração. Acontece hoje uma impaciência profissional absurda. O camarada quer, em um ano da empresa, pular quatro degraus e olha lá, se não virar o filho do CEO para virar CEO em dois anos. Então, o que está acontecendo com essa impaciência? Que é a geração startup, que não aguenta esperar. Então, vai ter que sentar e dizer, existem não na vida, a vida é feita de não. E são os não que amadurecem, não são os sims. Sims fazem mimados, são os não que fazem cidadãos, são os não que geram pessoas do reino. Então, o problema não é o não. Deixemos muito claro, um líder tem que dizer não, tem que organizar a casa, tem que ter a sobrevisão, tem que ter processos, tem que saber o que quer. Agora, em tudo isso que também faria um chefe, aonde entra o líder? A visão de legado e a visão de empatia. Que é uma palavra, gente, que pode passar décadas, séculos. Ainda a empatia é o ativo mais precioso da liderança. Isso vale bilhões dos coaches de liderança, porque você vê que a liderança evangelizadora é essa que sente a dor do outro. Nossa, gente, empatia é a palavra da minha vida. Queria fazer uma pergunta aqui para o pastor, porque no meio das colocações ali, por exemplo, vamos colocar, e como que eu me torno, porque formou uma turma de jornalistas, vamos supor que em uma TV zerada, todo mundo começou no mesmo contexto e ali se tornou um líder e a gente tem uma escala de crescimento. Como que eu mostro que eu sou um guarda-chuva de um modelo diferente, para poder, sabe, para se destacar na multidão? Como que eu encontro? Isso é orgânico? Ou, pastor, existe um projeto para me enxergarem? Como eu... Para se candidatar a ser um líder? Exatamente, porque eu não preciso pedir para ser um líder, mas como que eu posso mostrar que as minhas skills, né, estão de acordo com aquela função que eu posso liderar? Como é que é o começo de um líder, pastor? Amigo, o destaque não é errado. Veja, essa concorrência do ambiente de trabalho não é pecaminosa, gente. Não, eu quero ser melhor do que eu ontem. Eu estou me comparando com outras pessoas. O que não pode é virar doença o quê? Da ganância, a ambição e a vaidade, que é quando eu começo a fazer coisas incorretas por um objetivo. Então, fins não justificam meios. Para, os meios constroem um líder que quer chegar num fim, que na verdade é sempre um começo de aprendizado. Então, não é errado. É importante no ambiente de trabalho corporativo, quer se destacar, chegue cinco minutos antes. Quer ser o bam, 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 seja fiel ao seu líder. Ah, mas eu faria diferente. Mas enquanto você não faz, faça junto com ele para ele sentir que você é um guardião, que você está junto. Ah, penso diferente. Quando discordar, cuide muito. Porque daí a gente já falou em outros programas que daí tem tipos de líderes. Então, tem um tipo de líder que não aceita ouvir oposição. Fique quieto, aí você não tem discussão. Agora, outros querem, mas não em público. Procura no particular. Então, essa descoberta de como você se destacar, ela exige realmente tempo, processo e muita percepção. Aí você tem que ter espelho. Tem que se observar, porque às vezes, ah, mas a minha intenção foi linda e eu critiquei o meu líder, enfim, todo mundo. Tá, tua intenção foi linda como? Se você não teve o mínimo de sabedoria para ver a solidão de um líder recém colocado que chega tendo que ter autoridade e você, para ajudá-lo, vai discordar dele em público. Então, também tem um cenário de humildade mútua, onde o líder tem que ter empatia. Agora, é legal falar isso. Obrigado pela oportunidade. O liderado também tem que ter empatia. Senta naquela cadeira. Eu falava esses dias para 4 mil professores lá na região sul do Brasil. E a brincadeira de professor e diretor acontece. Aí eu tive que falar uma hora. Senta na cadeira do diretor. Porque é tão fácil falar, né? Claro que é. Eu estou aqui me matando com alunos, eu estou me matando no trabalho, estou me matando na televisão. Senta na cadeira, porque a cadeira traz uma solidão. Então, quando você também se projeta ali um pouco para perceber, tem um cenário, tem um budget, tem um orçamento, tem que fechar um grupo, tem que fechar prazos, tem que fechar metas, tem que chegar e manter a estrutura da liderança. Mas também é uma baita de uma solidão, gente. Empatia. Então, se ambos estão empáticos, chegam a um acordo. Eu acho que a gente consegue um líder e um liderado terem um bom relacionamento. E quem ganha? Todo mundo. Falou aí a voz da experiência, da sabedoria. Não, aprendendo sempre. Que isso? Empatia. Empatia, seja ela em qual esfera for, é fantástica. A gente vai para o intervalo. Na volta ainda tem mais bate-papo por aqui. Tem mais algumas interações. Então, não perde não. Entre família. Muito bem, estamos de volta no nosso programa. Feliz da vida de ter você aí, falando sobre nessa questão de ser líder, de ser chefe, as características, como criar um líder, um legado. Mas em casa, né, meu querido? Em casa que a gente tem que começar a ter essa liderança. Vou dar um dado pra você que eu falo sempre. Um em cada três casamentos terminam em divórcio. A segunda causa é a questão financeira. Olha o quanto as finanças. Você tem que ser um líder financeiro. Eu não sei se você teve educação financeira, depois você não ensinou pro filho, você tem que quebrar esse ciclo pra se organizar. E sabendo disso, porque a gente faz essa rede de comunicação pra você, inclusive nós temos a escola bíblica projetando cursos pra ajudar essas dores que são latentes, não é só aí na sua casa, mas como na minha também. E olha só, nós temos aqui educação financeira, a luz da Bíblia. É o novo tema da revista Esperança. E a gente quer o seguinte, perguntar pra você, quebrar algumas crenças limitantes, ser rico é pecado? Ué, mas peraí, tem tanta gente rica, né? Mas parece que tem gente que não tem muito dinheiro e tem nariz empinado. Será que tem a ver com o relacionamento com o dinheiro, o lugar que tá? Mas peraí, o dinheiro é um mal ou o amor a dinheiro é um mal? Olha só, três pilares aqui. Como sair do vermelho? Quer melhorar sua conta? Sonho Alto, pastor aqui, Antônio Tossi, nosso diretor da Rede Novo Tempo de Comunicação, né? Por muito tempo teve um canal específico aqui, um programa sobre finanças, agora inclusive deixou um legado, né? Hoje nós temos a Catherine que tá com esse programa e ele escreveu essa revista aqui, teve um curso pra diagramar, pra poder imprimir e tudo mais. Cris, meu Deus do céu, como que eu vou começar a minha vida financeira já gastando nessa revista? Olha só o cheirinho. Cheiro do Anjos da Esperança. Esse projeto que vai levar até a sua casa é essa revista, isso mesmo. Mas Cris, eu vou ter que pagar a postagem aqui, nada, só dou um abraço no carteiro e dizer pra ele também acompanhar a TV Novo Tempo. Você pode mandar uma mensagem agora pro nosso WhatsApp. Como que funciona? Anota primeiro o WhatsApp, já coloca no seu celular, tira foto aqui, ó, pro netinho te ajudar a cadastrar. O WhatsApp é o 12-9-8244-4449. Repete, Cris, tem quatro aí. Vamos lá, DDD 12-9-8244-4449. Manda assim, ó, eu quero a revista de finanças. E pronto, você vai receber um link, clicou, você mesmo vai fazer o seu cadastro, seu nome, seu endereço, seu CEP, seu CPF. Mas calma, fica tranquilo, tá? A gente tem a lei de proteção de dados, então fica tranquilo que é só pra enviar pra você aí com personalidade. É verdade, né? Olha, personalizado, tudo bonitinho, você vai cheirar a revistinha, vai tirar do pacote, vai estudar com a família, tem um guia prático pra você, muitas informações, um glossário pra você entender um pouquinho sobre esse vocabulário de finanças, o que que é esse negócio de renda direta, indireta, não sei o quê, bolsa de valores. Eu não entendo nada, vai entender a partir de agora, porque a informação liberta, tá bom? Ó, um presente do Anjos da Esperança, mãos que transformam vidas. Peça agora, em breve, vai pra sua casa. Falando em peça agora, eu peço que você venha comigo agora, nesse momento, que a gente vai voltar pra nossa Sala da Verdade, do conhecimento, falando sobre liderança, diferença de líder, de chefe, e tem um dedinho levantado aqui na nossa Sala da Verdade, porque aqui, como nós aprendemos com a Andailson, temos que ter um ambiente democrático, Suzane. Então, você tem voz e vez agora, o que seria? Aumento não, tô brincando. Não, se fosse você que me der, sem crise, todo dia eu te pedi. Não, é só pra gente não fugir do negócio do Anjos da Esperança. Eu gostava muito, né, quando o pastor Adailson, ele foi por quantos anos apresentador do Anjos da Esperança? Por cinco anos. Cinco anos. E deixou esse legado da mão, né, pastor? Como é que você fazia? Nossa, só lembra. Vai, mata, mata a gente. Tem certeza que quer lembrar isso? Nossa, que bonitinho. Mãos que transformam vidas. Mãos que transformam vidas, ele sempre terminava assim, com essa mãozinha. Olha só como é forte, né? A gente não esquece. A voz do pastor é tão forte de liderar que ele acabou de falar, mãos que transformam vidas, o relógio respondeu, amém. Amém. Isso que é tecnologia a favor da liderança, viu, pastor? Queria falar aqui sobre... Mas é muito legal lembrar, né, eu gosto de lembrar, eu era estudante, achava tudo legal. Gosto demais. Líder de sucesso, né, vamos falar sobre sucesso, pessoa de sucesso, aquela coisa toda. O Cris falou sobre questões financeiras aqui agora da nossa revista e a gente atrela muito o sucesso a recurso financeiro, né? Quando a gente fala, nossa, aquela pessoa teve sucesso porque ela tem uma casa, um carro, uma fazenda, um iate, aquela coisa toda. O que que caracteriza um líder de sucesso, na sua opinião? Resposta bem pessoal agora, não vou tirar de nenhum livro, nenhuma frase pronta, eu acho que sucesso é o olhar pra trás e descobrir que eu fiz tudo que Deus gostaria que eu fizesse. Eu acho que sucesso é a gente ter a plenitude da certeza de chegar naquilo que nós poderíamos ter chegado. Pra algum sucesso traz condições financeiras, tem problema. Pra outros o sucesso não são condições financeiras. Eu vim agora de uma experiência que eu abri pra vocês, de jovens que ficam 3, 4 anos ganhando 300 reais por mês, porque pra eles o sucesso é ser voluntário, vivendo apenas e exclusivamente de doações nas comunidades ribeirinhas do Amazonas. O que que é sucesso? Ali me fez pensar. Sucesso não é o carro que você tem. Pode ser que sucesso se traduza em patrimônio que você construiu, mas tem gente que não tem patrimônio e é muito mais bem sucedido. Porque sucesso é você dormir dizendo, estou na plenitude da minha vida. Então tem gente que tem iate, mas não tem com quem curtir o iate. Tem gente que tem um helicóptero, mas não tem uma família pra poder estar abraçado dentro dele. E tem gente que não vai ter nada disso, mas vai ter uma companhia, uma família, histórias pra contar que vale mais do que qualquer patrimônio. Então sucesso é você ter plenitude daquilo que você entende que Deus gostaria. Pra mim a maior fracasso vai ser Deus dizer, esperava mais de você. Você podia ter ido mais longe. Você podia ter ido com horizontes maiores. Então essa visão de sucesso aliada aos sonhos de Deus me fazem fazer sempre uma oração que é minha, né? Senhor, faça meus os teus sonhos pra que só então realizemos cada sonho nosso. Essa é uma oração que eu faço. Porque os meus sonhos sejam os teus pra que a gente junto realize o nosso sonho. E aí Deus vai dirigindo a vida, né? Senhor, realize o nosso sonho, né? Deus não duela com o seu caráter, então Deus, ele preserva o nosso livre-arbítrio. Bom. Eu pergunto, como ter sucesso com Deus e entender? Vou pegar dois, a gente tá terminando o programa, dois exemplos aqui. Nós temos José, muita gente fala, olha, José caiu no poço, mas ele precisava do poço pra olhar pra Deus e tal. E ele, vamos acelerar, ele sai da prisão e ele vai ser a segunda pessoa no Egito de governador. Sucesso. Aí eu pego o João Batista, né, que é incomparável segundo Jesus, e ele teve um papel importantíssimo naquele momento, o elogio que o próprio Jesus fez, mas ele sai da prisão e é decapitado. Sucesso. Olha. E dentre os dois tem livre-arbítrio. Porque parece uma incoerência, às vezes, pra quem tá nos assistindo, né, colocar os dois como sucesso. Mas ambos cumpriram o propósito. Aí eu pergunto, de repente, aliando ao que a Suzane tá colocando, com Deus parece que a gente vai na contramão porque ele é personalizado o sucesso, né, com Deus, né? E José não entrou na terra prometida. Levem meus ossos. José não foi o primeiro, foi o segundo. A gente superfatura, às vezes, a vida do José. Mas, gente, José, depois de tanto que ele batalhou e viveu, a hora que Deus colocou ele naquela situação, foi pra, como ele sempre diz, foi pra preservação da vida que eu estive aqui. José nunca sentiu que era o grande governador. As últimas palavras dele são, pra preservação da vida, Deus me preparou. Que as mesmas palavras de João Batista. É ele que tinha que vir, me dá uma luz, pra eu ter certeza que valeu a pena a minha vida, o gasto da minha vida. Os dois receberam de Deus o quê? A resposta de que o reino está sendo implantado. Então, essa é a visão de prolongamento. Se você se agarrar ao patrimônio, você vai ser uma pessoa fracassada, tá? Agora, quando você disser que você entende que Deus tem sonhos pra você e você está nas mãos de Deus, aonde for, você vai ser bem-sucedido. Ah, gente, que demais. Mas não acabou ainda? O pastor Adailson tem mais uma mensagem pra gente antes de acabar. A gente já quer agradecer demais a sua presença. Mas já já a gente dá tchau, essas últimas palavras. Então, a gente quer deixar com você, pastor. Obrigado pelo privilégio de matar a saudade. Olhando pra você um pouquinho aqui, a gente fica feliz com um convite como esse, que faz a gente reconhecer a novo tempo e o privilégio que é esse reino de Deus sendo apresentado através de uma tela, onde quer que você esteja. Mas falamos de liderança. E eu gosto daquela frase que diz, quem reconhece fraqueza, desconhece fracasso. Um líder não é medido pela falta de fraqueza. Um líder é medido pela falta de reconhecimento e humildade. Então, quando você sentir teu ponto fraco, tua dificuldade, teus desafios, a escola da liderança, ela é eterna. Nenhum líder nasce feito. E nenhum líder se forma também. Esse é o processo do aprendizado da vida. E se Deus está te colocando pra liderar uma casa, liderar um casamento, liderar filhos, liderar um grupo grande ou pequeno, ou liderar sua própria vida, comece o dia arrumando sua cama, mas continue a sua vida tendo empatia pelo próximo. Eu gosto de pensar que um líder é feito de três categorias. Ele é feito de flexibilidade, ele é feito de identidade, e ele é feito de oportunidade. Flexibilidade, a gente falou demais aqui. Essa empatia, essa democracia, esse carinho pelo próximo. Mas também um líder é feito de identidade. Tem que saber o que quer, de onde vim pra onde vou. E a Bíblia responde à identidade do verdadeiro líder. E tudo isso trazendo o que, gente? Oportunidade. Líder tem oportunidade. Deus te dá oportunidade pra você fazer coisas extraordinárias por Ele. E eu gosto de pensar que se Deus me colocou aqui falando pra você nesse momento, é porque Deus está me dando a oportunidade de compartilhar a minha vida com a tua. Que tal você parar pra pensar um pouquinho naquilo que você pode melhorar? Mas também que tal você parar pra pensar um pouquinho naquilo que você já cresceu e chegou até aqui? Isso não é orgulho. Isso é reconhecimento de crescimento. E na estrada da vida, os líderes vão, vão, seguem em frente. Eu tenho um texto da Bíblia que pra mim, a vocês dois, resume pra mim o sonho de liderança. Que é um texto lindo que está em Lucas, capítulo 6, versículo 40. E quem falou foi o líder dos líderes, Jesus, que diz bem claro, todo aquele que for bem liderado, será como seu mestre. Resumiu. A minha Bíblia diz que o termômetro da liderança é o discípulo ser igual ao líder. A chancela da liderança é aquele que foi bem instruído ser igual ao instrutor. Senhor, aí eu te pergunto, seu filho quer ser igual a você? Seu cônjuge quer ser igual a você? Seu time de trabalho quer ser igual a você? Os que trabalham comigo têm vontade de ser como eu? Isso derruba uma tremenda responsabilidade nos ombros. Mas daí nós juntos podemos dizer, quem é o nosso mestre? Quem é o nosso líder? Jesus. Se nós formos iguais a Jesus, os nossos liderados vão querer ser iguais a gente. E nisso, gente, que venham os desafios. A nova geração carece de bons referenciais. Mas, sobretudo, liderados buscam bons líderes. Que Deus nos abençoe muito. Sejamos que nem Jesus. E sendo que nem Jesus, nós vamos liderar da maneira certa. Forte abraço para você. Maravilha, gente. Olha, que aula nessa tarde. Que bênção. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Porque eu digo que você faz esse programa conosco. Mandando sua mensagem, compartilhando. Olha, o Adaelso tem que vir em dose dupla. Eu nem vou falar que Deus realiza esses sonhos para a gente. Uma hora você vai entender, né, pastor? Mas só para entender para você que quando a gente convida o pastor aqui, quase sempre quando a gente tem um programinha, um feriadinho, vou falar, eu gosto de falar dos bastidores. Eu estou vendo, você está agoniadíssimo. Quase sempre quando tem um feriadinho, só para avisar para você, a gente aproveita a logística, tudo que a gente cuida do dinheirinho do Anjo da Esperança aqui. A gente acaba gravando aqui, ó. Gravando um programa para um feriado. A gente não vem, mas vem, entendeu? A gente está sempre com você. E quando a gente vem, a gente tem o Adaelso em dose dupla aqui. A gente acaba matando um pouquinho da saudade, mas ainda é pouco no nosso coração. Deus sabe disso. Tem que aproveitar, sugar. Pastor, obrigada mais uma vez. A atenção do coração, tá bom? Ah, que bom. E olha só, está passando esse momento para você que ainda não segue. Te convido a seguir. Arroba Oda Ilson. Simplesmente o nome dele. O único e exclusivo lá no Instagram. O pastor Adaelso se desenvolveu num aspecto linguístico, textual, interessantíssimo, assim, quase uma coisa literária. Ele atingiu um blend textual que é demais. Os posts que ele faz, as reflexões. Então, vá lá. Arroba Oda Ilson lá no Instagram. Você vai encontrar muito mais do que você viu aqui hoje, tá bom? Tudo bem, né, meu querido? Então, obrigado para você que está conosco. Na sequência, vem o Víde Saúde de segunda a sexta-feira, às duas e meia da tarde. Encontro Marcado, com esse programa, que é uma benção por ter você. Valeu, Suza. Valeu. Patati. Patata. Temos juntos. Beijo. Tchau. Obrigada pela audiência. Tchau. 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 Tchau.